A Turma da Paz de Orofino promove a sétima costela de chão, de fogo de chão, no asilo São Vicente de Paulo. O evento será no domingo dia vinte e sete, a partir do meio-dia e tem renda revertida para o abrigo e para a pai. O tesoureiro da Turma da Paz, Rogério Gonçalves, nos passa mais informações. É, estamos promovendo a sétima costela fogo de chão, que vai ser lá no salão de festa do abrigo São Vicente de Paulo, dia vinte e sete do dez, no domingo, a partir do meio-dia. E como todo ano a gente faz, isso é, vai ser em prol do asilo e da pai. Cardápio, eh, costela assada, no fogo de chão, arroz, outros feijão, madioca cozida e vinagrete. Tá? Vamos ter também show, showzinho com Divago e Mariana, mas alguns cantores locais também vai fazer uma palhazinha, sorteio de uma TV Smart, e eletrodomésticos e brindes. Qual o valor do ingresso? O valor do ingresso é vinte e cinco reais e pra comer à vontade, né? Se servir à vontade. E pra participar do sorteio? É, eu era com o próprio ingresso, assim que adquirir o ingresso, na hora que foi entregar na portaria, escrever o nome, o telefone atrás e a gente vai fazer o sorteio lá na hora. E aonde a gente consegue os ingressos? Os ingressos, o motor de vendas é a Pai do Orofino, a Casa da Cerveja, Empório Santa Gula, com os membros da Turma da Paz e no escritório do Marcelo Folenza também. A gente conta com a presença e a colaboração da de toda a população, no que possa ajudar a gente, porque a gente tem aquele lema que a bondade é o único investimento que sempre compensa.